Cobra vai entrar em ação Só precisa de uma oportunidade para chegar perto da próxima vítima Oi gente, então Hoje eu estou com 8 dias de operada Aí ontem, eu fui tomar meu banho um pouco mais tarde E quando eu fui tirar o curativo, eu notei que estava com um pouco de sangue Eu até fiquei, meu Deus, por que sangue? Porque não estava sonhando, estava sequinho, não estava sanguando nada Fiquei chateada, né? Claro, né? Aí tomei meu banho, limpei dentro do vinho O médico me passou a recomendação de lavar com sabão Secar bem sequinho Aí eu molho um pouquinho o algodão com álcool 70 passo, né? E põe o curativo Essa é a recomendação, né? E tanto na esterectomia também Eu cuidei da minha outra cirurgia, assim Do outro corte, né? Aí vim, fiquei bem quietinha Não levantei mais pra nada, né? Hoje já amanheceu melhor Não está sangrando mais Mas está saindo uma samorazinha Então aí no meio, eu acho que o ponto abriu Ou está querendo inflamar, eu não sei, né? Na esterectomia também A esterectomia foi um corte, né? Bem grande, tipo cesárea Mas foi bem maior E o último ponto também Ali o cantinho Foi a mesma coisa Só que não sangrou Ele ficou saindo aquela samorazinha Que ia escorrendo aquela aguinha E meio que inflamou a abelhinha, né? Aí quando eu fui tirar a ponta Ela mandou aguardar mais um tempinho E passar essa pomada aí que eu comprei Aí eu pedi pra Marcos comprar essa pomadinha Eu apliquei ontem, né? E apliquei hoje de novo Está melhor, né? Vamos ver aí como é que vai ser Eu não fui no médico ainda Eu não retornei Porque está marcado pra mim voltar Sexta-feira lá, né? Seria acho que pra tirar os pontos O retorno Hoje é terça-feira ainda E eu tinha falado pro Marcos Se hoje amanhecesse sangrando Que eu iria ter que ir Mas não está sangrando mais Então eu estou quieta, né? E assim Não fiz esforço, gente Eu não estou fazendo esforço A única coisa que realmente eu estou fazendo Desde o segundo dia É comida Mas a comida eu fico em pé Eu boto a panela Na boca lá atrás do fogão E fico mais afastada E comidinha rápido, né? Porque aí ele chega uma hora da tarde Então eu não vou esperar Então a minha rotina é essa aqui De manhã Eu levanto Tomo café lá com o Marcos E ponho já a comida no fogo E acabou Não faço mais nada E quando chega Ela que vai lavar a louça Marcos também passa uma vasolinha na casa Dá um jeitinho, né? Dá uma tapeada Mas a casa Está em obra Como vocês viram Fiz a churrasqueira aí Toma poeirada Marcos que limpou tudo aí Mas está limpa, né? Do jeito que a gente gosta Que é a mulher, né? A gente está levando Eu não estou mais muito ligando Para casa mesmo Então está tranquilo Então vou esperar aí Para ver como é que vai ser O esforço dos dias, né? E outra coisa Sobre roupa Usar sutiã é bem complicado Porque tem um ponto aqui, ó Não dá para me mostrar Não, porque eu estou sem sutiã, né? E o sutiã pega bem em cima Então é bem difícil Da gente conseguir botar sutiã Então se você vai operar Tenta comprar aquelas blusinhas de bojo Que já ajuda, né? Ou uns topzinhos de tecido Sem elástico Mais larguinho Porque não dá para botar sutiã não Machuca, tá? E o ponto do umbigo também É, eu vou mostrar para vocês Como é que está já É... No umbigo é bem chato Dobrar a barriga é difícil Porque o umbigo A gente está sempre mexendo E roupa Pega tudo no umbigo Então você tem que ser vestido Até calcinha A maioria das minhas calcinhas Quase chega no umbigo Minha calcinha está aqui O umbigo está aqui Então É complicadinho, né? Porque não é muito bom Ficar apertando, né? Então é isso Deixa eu mostrar para vocês Como é que está Deixa eu me ajeitar aqui primeiro Não sei se vai dar Para vocês verem direito Porque minha câmera é ruim, né? Minha barriga está toda Com essas manchas assim, gente É cola desses palavrados Fica tudo preto Difícil de tirar Então eu tenho um ponto aqui Tenho um aquinho aqui Esse já tem um sequinho Esses dois são bem pequenininhos Aqui é um pouquinho maior Tá? Mas está seco Certamente sexta-feira Deve tirar esses três aqui Agora esse aqui eu acho que não vai tirar Porque, ó Está vendo? Aqui no meio, ó Olha aqui, ó Um pouquinho de nada Mas é porque está minando, né? E está molhadinho assim Porque eu passei E foi pomada, tá? Tem aquela pomadinha Que eu estou passando Não deixa eu tapar Então, estou aí esperando Para ver, né? Como é que vai ser Ah, espero que tenha tudo certo, né? Não precisa levar Mais ponto ali Ai, estou com pavor De hospital Medo Ai, não aguento mais, gente Estou muito ansiosa Muito Ai, sabe? Quando você está assim, gente Duas cirurgias no ano, né? Essa aqui é bem mais fácil Assim, de dor Questão de dor É tranquilo A gente não sente dor Né? Não dá aqueles gases Que eu quase morri Na esterectomia Que dava gases A barriga inchava Aquelas pontadas, não Não tive febre Não tenho dor Não tem nada, né? Então, esse pontinho aí Que me chateou, né? Podia ter secado bonitinho, né? Bem capaz de ficar ali Uma cicatrizinha, né? E o cirurgião falou Que a cirurgia Ia ser só dentro do umbigo, né? Tem gente que fica só dentro do umbigo, né? Mas a minha teve que puxar Então, deve ficar essa cicatrizinha aí Vamos ver Da esterectomia Quase eu não fiquei cicatriz nenhuma Graças a Deus Ficou bem fininha Mas nesse lugarzinho Que eu falei Que ficou inflamado Ficou mais escurinho Então, ali Deve ficar mais escurinho, né? Então, é isso Vamos ver o que vai acontecer, tá? É... Estou sempre botando vidinhos Um videozinho aí Para informar vocês E é isso Não aguento mais ficar aí Não sabe Perto do Natal, gente Ai... Sabe? Não poder fazer nada E tô cansada De ficar trancada Em casa, né? É mole não É bem enjoadinho Ano passado Meu Natal Foi lá na casa Da minha mãe É... Eu tava, né? Com aquele hemorragia Terrigo fraca Que não aguentava Ficar em pé Tava no estado crítico Não fiz nada No Natal Não comprei Não fui no centro da cidade Que a gente gosta de ir Pra ver um feitizinho, né? E o outro Natal também Nós não tivemos nada Que foi aquela época De pandemia E eu perdi O tio e o irmão Do meu pai Perdemos aí A... Marcos perdeu Uma mãe de criação Que o Marcos tem Uma mãe de criação E a mãe dele Perdiu uma mãe de criação Então não tivemos Natal Tivemos um ano novo Tivemos nada E... Faz tempo Que eu não sei o que é Fazer aquela mesinha de Natal Eu fazer minhas coisinhas Arrumar Marcos tá aí superenado Tem churrasqueira Eu não sei não Olhem por mim Pra que eu me restabeleça Essa saúde Em nome de Jesus Eu ainda tenho um longo processo Com essa minha saúde Agora com artrite, né? E eu tô com uma sobrinha Também que tá internada Tô bem preocupada com ela A Herminha tentou ir visitar Mas não conseguiu Cresceu junto aí Com minhas filhas Então tô bem preocupada Também vai passar por cirurgia Então eu peço oração, tá? Quem puder Quem fizer oração Não se esqueçam de mim, não Olhem por mim Olhem pela minha família Pela minha sobrinha E vocês já viram Como é que ficou minha churrasqueira Aí tem vídeo aí embaixo Que eu deixei Então tô feliz Feliz por um lado E chateada por outro Mas a vida é assim Beijo Até breve